E após as fortes chuvas que caíram sobre Parnaíba nos últimos dias, as águas do ponto turístico que é a Lagoa do Portinho elevaram bastante o seu volume. A gente tem acompanhado essa evolução, chegando a interditar um trecho da BR-402 na zona rural do município. Interdição que poderá ter fim em breve, já que nesse domingo a lagoa sangrou e agora parte dela deságua no mar. O morador não escondeu sua surpresa ao gravar o fenômeno natural. O registro foi amplamente compartilhado nas redes sociais nesse final de semana. Segundo o autor da gravação, esse fenômeno não era visto por lá desde o ano de 2009, quando as águas excederam o nível esperado. E aí a gente acompanha mais uma vez o espetáculo da força da natureza na Lagoa do Portinho, o nosso belíssimo cartão postal do Piauí.